Rapaziada, fazer um unboxing aqui da torneira que eu pedi na Shopee. Chegou a torneira que eu pedi! Olha que maravilha! Até que enfim, hein? Essa demorou um pouquinho mais, o banheiro chegou rápido. É que a gente tá mudando, rapaziada. As torneiras que eu andei vendo aqui desse mesmo modelo, tá tudo dos duzentos e pouco, velho. Então vamos ver se é realmente boa, né? Na Shopee eu paguei cento e trinta, foi. Um filtro já, né? Olha, gente, que maravilha! Olha, abre ela aí pra nós ver. Calma! Vamos abrir. Muita calma nessa hora. Olha, que maravilha! Duzentos e pouco, sem o filtro que eu tava vendo. Olha, gente, que linda! Olha! É bem flexível! É, maravilhosa! Olha, material bom, cara! Muito bom! Caracas! A casa das compras é duzentos e pouco, ó! Mas sem o filtro! Duzentos e pouco sem o filtro! Só a torneira! Que benção! E é tudo inox! Ele é emborrachada, olha! Muito bom material! Inflexível! Olha! Show, hein? Gostei! Muito bom! Agora a hora que estiver instalando, é inox! Olha, achei que era aquele plástico que imita, sabe? É inox mesmo, ó! Forte! Paguei cento e trinta reais, galera, na Shopee! Muito bom mesmo! Eu indico que compre, não demora pra chegar muito! E aqui tem regulagem, ó! Regulagem das duchas! E aí, aqui é o filtro, na hora que estiver instalando, a gente testa pra vocês verem! É a hora que a gente colocar lá! Muito bom! Maravilhoso! Gostei muito! Caraca! Pesada, mano! É! Tudo inox! É! Não é plástico, não! Achei que era aqueles lá que imita plástico! Muito bom! Obrigada por comprar conosco! Nós que agradecemos! Qual que é o Instagram deles? Tem Instagram? Palácio das Torneiras! Palácio das Torneiras! Nós seguimos lá no Instagram! Surpreendeu! Na boa! Surpreendeu pelo peso da torneira! Não é aquele plástico que imita aqui! Ó! Material muito bom! O que você achou? Ah! Maravilhoso! Agora é só... Instalar pra ver, né? Instalar pra ver, né? É! Verdade! Se a gente chegar lá na casinha, Vamos colocar lá e instalar! Maravilhoso o material! Por que você preferiu vermelho? Pra... Tirar olho gordo! Tirar olho gordo! A hora que a pessoa entra na nossa cozinha, apesar que eu não sou de receber visível, mas quando entrar, bate o olho na torneira e deixa o resto de lado! Beleza, galera? Torneira na Shopee, ó! Pagamos 130 reais! Vale muito a pena! Toda de inox, emborrachada! Muito boa! Material muito bom! Excelente o material! Muito bom! Recomendo! Agora a gente vai instalar lá! Beleza? Valeu!